a importância do pixel de conversão, pra começar, assim, o que é pixel, né, o pixel basicamente é um fragmento de código, é um parágrafo, pensa no livro, isso aqui é um pixel, é um fragmento de texto, nem eu entendo aquele jazz lá, copia e cola, é um códigozinho que você pega no facebook, cola no teu site, e o facebook começa, ele tem o poder de começar a rastrear o teu site, ele entende quem passa por ali, quem passa, quem não passa, quem entra, quanto tempo fica, quando sai, se é homem, se é mulher, quanto ganha, que tipo de fruta gosta, cara, tudo, tudo, ele vai marcar e sair tudinho, e aí beleza, qual é a vantagem disso? A vantagem é que o facebook ele vai entendendo o perfil demográfico de quem acessa o teu site, de tal forma que ele pode te ajudar então a você fazer, ah, eu quero, é, o facebook me ajuda a fazer, a impulsionar esse anúncio aqui pra pessoas que tenham, ah, interesse em futebol, interesses em, ah, navegação espacial, interesse em, sei lá, almofado, travesseiro, ventilador, controle remoto, o que seja, né, e, e, é assim, é, em linha geral, é assim que o pixel vai te ajudar, cara, pra você colocar o pixel não é nem um pouco difícil não, tá, qualquer amigo teu que manche um pouquinho de, de informática aí, ele vai te ajudar com isso, o importante que você tem, que você tem que ter em mente é, é, assim, de suma importância que você tenha o pixel do facebook no teu site, sem isso o facebook não, não vai conseguir enxergar as pessoas ali, e se enxergar ele não consegue te ajudar, a, na, na, na questão de, é, como eu vou chamar de, é, estatificação de interesses, que essas pessoas possam ter, tá, de repente você tem, no teu site, você vende comida, aí você vende pizza, você vende sorvete, e você vende banana, assim, tá tudo, assim, meio que emboladão, né, o pixel do facebook, ele consegue, você pode, você pode montar uma campanha, seria uma campanha de conversão, facebook, ó, é, tenta me ajudar a achar pessoas que gostam mais de pizza, ele vai conseguir fazer isso, pessoas que, que gostam mais de sorvete, ele vai, ele vai fazer isso, que gostam mais de banana, ou seja, ele consegue te ajudar a você acertar o alvo correto quando você faz o anúncio, e, assim, trocando minutos, ele vai te ajudar a você, ah, acertar, na cabeça, e, cara, vender muito mais fazendo assim, vai ser um anúncio muito mais certeiro, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, abração, paz e luz, e até lá.